Era um domingo, há pouco mais de meio século, e como era de costume, todos os domingos íamos a feira na rua Oliveira Mello, no Ipiranga, onde meu avô e meus tios tinham suas barracas vendendo roupas. Depois da feira, era garantido o almoço em família, na casa do meu avô. Naquele domingo, dia 9 de março de 1969, no entanto, meus tios Zé, Zezinho, Mário e João, são paulinos, convenceram meu pai a levá-los ao Murumbi para assistirmos a primeira partida da final do Campeonato Paulista, entre Santos e São Paulo. Viva Pelé do Pé Preto Meu pai tinha uma rural e a comitiva com meus tios e meu pai contou com a minha participação com 9 anos de idade. E assim, fui assistir minha primeira partida de futebol num estádio, para torcer para o São Paulo, claro, por influência dos meus tios. Naquela época, o Murumbi não estava totalmente pronto. E um público de 30 mil pessoas se espremeu nos espaços liberados para a partida. E como chegamos praticamente em cima da hora do início do jogo, tivemos que assistir praticamente todo o primeiro tempo em pé, junto a uma das escadas de acesso para as arquibancadas, onde a aglomeração de torcedores era sempre grande. Para que eu pudesse ver o jogo, meu pai me ergueu em suas costas e pude assistir Pelé e Edu acabarem com a defesa do São Paulo, fazendo 3 gols em menos de 10 minutos. O primeiro foi Pelé, de pênalti, aos 18 minutos do primeiro tempo. Logo em seguida, Edu mandou no canto, 2 a 0. E alguns minutos depois, Jurandir, cortando o cruzamento, fez contra. Foram 10 minutos mágicos que presenciei nos ombros de meu pai. Assistir aquilo só seria possível daquela forma, ou de joelhos, reverenciando Pelé, quem muitas vezes eu ainda confundia com Edu, que por sua vez também foi brilhante naquele jogo. Do lado do São Paulo, vi Tenente e Paraná, de um lado, também me confundindo por suas aparências. E no miolo da zaga, por estar em todo o tempo em evidência, Jurandir e Arlindo. Por influência de meus tios, virei São Paulino a partir daquela derrota. Pela lógica da magia, daquele jogo, eu poderia sair dali como santista. Mas vendo Pelé insuperável, mágico, imponente, fiz-me São Paulino pela coragem de enfrentar aqueles santos imbatíveis. E mesmo derrotado, já no primeiro tempo, ver a torcida tricolor ainda incentivando o time para não desistir naquela busca de um milagre. E eu não sou Pelé nem lá, se muito for eu sou um tostão. Prezado amigo Afonso, eu continuo aqui mesmo. Aperfeiçoando o imperfeito, dando o tempo dando jeito. Desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta. Defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem lá, se muito for eu sou um tostão. Pai a cundeira cundeira, cunde, cunde, cunde. Pai a cundeira cundeira, cunde, cunde, cunde. Pai a cundeira cundeira, cunde. No intervalo conseguimos, enfim, sentar em algum lugar nas arco-bancadas. Porém, com a comitiva separada. Alguns tios em um canto, eu e meu pai, e o tio Zé em outro. Terminado o jogo, saímos do estádio, eu, meu pai e meu tio. Por um lado, e os demais, por outro. Nos perdemos e ficamos rodando a pé o estádio do Morumbi, tentando encontrar a rural de meu pai. Rodamos algumas vezes pelo estádio e já anoitecendo, acabamos encontrando a rural em uma rampa junto à avenida Giovanni Grunge, onde os demais tios nos esperavam. Claro, saímos tontos do estádio, embriagados pela estupenda derrota. Essas coisas ficaram em minha memória e, agora, não são apenas parte da história de Pelé. se encravaram na história de minha vida. Obrigado, Pelé. Naquele dia, aprendi a ser de São Paulino e ficar feliz mesmo na derrota, pois eu pude apreciar ao vivo a magia daquele futebol. Prezado amigo Afonso, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito. Dando o tempo, dando o jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta. Defendida pelo goleiro que joga na seleção, e eu não sou Pelé nem nada. Se muito for, eu sou um um tostão. Fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão. E aí Amém.